Fala galera, novidade sobre a coleção Graphic Novels da DC Comics da Eagle Moss. Foi cadastrado no ISBN o número 101 e 102, Mulher Maravilha, O Ataque das Amazonas, parte 1 e parte 2, revelando que a coleção sim, continuará a partir do número 100 no Brasil. E também foi cadastrado mais um especial daqueles volumes grossos da coleção Graphic Novels, edições definitivas. Apocalipse, Superman, Apocalipse, o reinado de Apocalipse. É isso daí galera, eu acho que esse reinado Apocalipse são os demais encontros do Superman com o personagem após a morte. Posso estar errado, mas eu acho que é isso. Então é isso daí galera, até o próximo vídeo, fui!